Eu, Thales, te recebo, Isabela, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Amém. 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 temperado com o amor divino, com o amor de Deus. Amém. Eu, Isabela, e recebo balas como meu esposo, prometo ser fiel, amar quem respingar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Amém.